Tem gente que acha que é possível ganhar uma eleição sem falar com o povo, sem falar com ninguém, só comprando votos e é possível sim. Eu já vi muitos candidatos ganharem uma eleição sem conversar com ninguém, sem fazer nenhum discurso, sem dar entrevistas para a imprensa, sem ter rede social, sem nada disso. Com dinheiro, a troca de voto, por favor. Um jeitinho aqui, um jeitinho acolá, um empreguinho aqui, outro acolá, sempre se dá um jeito. E quem tem recursos compra o cargo eletivo para representar o povo. Só que isso se tornou um problema, um problema jurídico, um problema legal. Uma série de legislações foi criada e essa legislação, ou esse arcabouço jurídico, impede que se compre votos e que as pessoas aliciem os eleitores. Então, a comunicação política é extremamente importante, inclusive para cumprir a lei. Você precisa aprender a se comunicar de forma eficaz, com oratória, mas também com media training, para entender também como funcionam as plataformas digitais.